A partir do Ali, o Ali nos descobriu uns quatro anos atrás, nós descobrimos então o Sebrae, através do Sebrae nos agregamos a PLD Software, na sequência a Softec nos convidou para participar de um dos primeiros programas de inovação que teve aqui na cidade, foi o TI de Impacto, teve mais dois, três colegas do APL que fez junto com a gente, para todos nós aquilo lá mudou a nossa vida empresarial. Por quê? Óbvio, também teve o NAG ali, estou olhando aqui no monitor, do SENAI, que foi fantástico, mas voltando aí à questão da capacitação e inovação, mudou a nossa vida, porque entre o que a gente viu na capacitação e o que o Sebrae começou a nos dizer constantemente, a gente trabalhava, fazia 14 anos com o RP, o RP não vai mais entregar os resultados que está entregando, abre o olho e tal, e a inovação estava prometendo. Então a gente entrou nessa inovação uns três anos atrás e a gente não se arrepende um único instante. Claro que na mesma época, eu também já tinha voltado para a universidade, na UFPR, além de me tornar, me capacitar, me atualizar, estava participando do GEPTA, do Grupo de Estudos e Pesquisas Tecnológicas Aplicado, e gratidão para os meus mestres da Federal, o professor Neves, não sei se está aí especialmente, o meu orientador, foi uma época fantástica. Lá nós desenvolvemos o Pia Robô, que é esse robozinho que vocês estão vendo aí no canto, que era para acompanhamento de idosos, certo? O mesmo trabalho que o meu amigo Olivier está desenvolvendo hoje, certamente vai dar muitos frutos também. Mas a questão é que com este conhecimento do Pia Robô, que era um robozinho que tinha sua funcionalidade, ali era meio tosco, mas funcionava. Quando apareceu uma demanda de um grande hospital que estava com problemas para fazer a distribuição de medicamentos, por todos esses motivos que constam aí na tela, certo? Nós começamos a analisar possibilidades e vimos que a melhor forma de fazer aquilo era através de uma distribuição robótica, de uma plataforma de software em nuvem, com base em microserviços e unidades computacionais autônomas, robôs autônomos, para fazer esse tipo de trabalho. Nós sentamos junto com o pessoal do hospital, fizemos, escrevemos o projeto, e o projeto foi aprovado no edital. Estamos desenvolvendo esse projeto, ele vai ser entregue até dezembro, espero, talvez, normal, se atrasar um pouquinho ou não, mas a previsão é para dezembro, certo? Então nasceu aí o Farm, certo? Que é um robozinho, esse aí é o projeto do robô, eu tenho dois meninos, dois engenheiros, trabalhando nesse projeto, além de mim, certo? É uma plataforma, então, de software para controlar os robôs autônomos, o robozinho sai... Então, assim, você escaneia a planta, trata-se de logística indoor, certo? Então você escaneia a planta de um local, o robô memoriza o sistema e o robô memoriza essa planta, e depois você diz para o robô, ou vai do ponto A até o ponto B. Aí ele sai batendo o sensor, que a gente fala, sai... Então tem sensor tipo o Kinect, com sensor de câmera para fazer reconhecimento de imagens, tem sensor ultrassônico, e tem também o laser, tem o lidar. Mesma coisa que os carros autônomos. Então a gente trabalha com carros autônomos dentro das empresas. A solução está em desenvolvimento, com todo o avanço possível, todo o êxito possível, que nem nós conversamos esses dias com a turma. A questão não é se nós vamos conseguir, nós já conseguimos, o que você se propõe, você consegue, acredito, piamente, mas é a questão de tempo, porque nós somos uma startup, nós temos que entregar muito rapidamente. Então é nessa pegada que a gente está. Onde é que a gente está? Nós entendemos que o mesmo robô que faz uma distribuição de medicamentos, também pode fazer uma logística na indústria, transportar peças, transportar ferramentas, insumos. Então nos batemos ali na FIEP, e o negócio é o seguinte, vocês têm uma incubadora, vocês têm contato direto com todas as indústrias, boas indústrias, grandes indústrias, em tempos da indústria 4.0, entendemos que podemos agregar muito. Legal. O pessoal abriu a oportunidade, fizemos uma banca lá, seis especialistas, três da academia, três da indústria, o negócio... E assim, foi complicado. No final, foram duas empresas que foram para a banca, lamentavelmente a outra empresa acabou não passando, mas a gente passou. Excelente. Certo? Espero que o outro pessoal também, talvez até esteja aqui hoje, não sei, tenha sucesso futuramente. Enfim, estamos muito felizes lá. Esses aí são exemplos de alguns robôs para trabalho empresarial, em chão de fábrica. Bom, então, queria me apresentar, certo? Então, eu trabalho com eletrônica, minha formação de eletrônica, análise de sistemas, até pela economia, passei aqui na Federal, acabei não ficando com a economia, mas foi uma base que me agregou também. Tudo agrega na vida, não é verdade? Mas, dos cinco sentidos que nós temos, obviamente a visão é o sentido mais importante. E eu pude acompanhar, dos meus tempos de pesquisa e de Federal, a evolução da visão computacional. Isso é uma coisa que realmente é impressionante. Por quê? Vamos dar uma olhada aqui como é que era antigamente. Não sei como é que dispara o vídeo, que talvez o rapaz tenha que disparar o vídeo que está ali. Isso. O próximo vídeo tem som. No próximo, não sei se já está correndo o som. Mas é o seguinte, a forma como a gente trabalhava, uma das formas era muito tipo esse aí, que é a subtração de fundo. Então, você esquecia tudo que estava fixo na imagem, e o que se movesse você, para cada pedaço de imagem que se movesse, você ia tentar fazer uma classificação, tentar fazer um reconhecimento. Era a época da segmentação, extração de características, e aí fazia todo o trabalho de manipulação de imagens, de abertura, fechamento, enfim. A ideia na época era que quanto menor informação, melhor. Então, você acabava fabricando esqueletos, palitos, e depois dizia, não, é uma pessoa. Ah, não. Então, você colocava uma ovelha e dizia, não, é um gato. A assertividade é extremamente baixa. E era essa a noção que eu tinha da visão computacional, daquela época, lógico, que vinha melhorando o processamento, a velocidade de processamento e tal. Mas o que a gente tem hoje, é uma coisa que era inconcebível. Hoje a gente ainda tem uma cabeça mais aberta, em termos gerais, entendo. Hoje se falaram coisas assim que... O professor Taurion falou de perspectivas que são realmente, eu acredito em todas elas, a gente está no limiar mesmo de uma nova época. Então, vou mostrar para vocês o que me impressiona do avanço na computação, no processamento de imagens. Eu vou mostrar para vocês o YOLO. Dispara o vídeo lá, faz favor. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bom, né? Então, isso para mim é realmente impressionante, porque não faz reconhecimento de uma pessoa, faz reconhecimento, enfim, da pessoa de qualquer jeito, do automóvel de qualquer jeito, da motocicleta de qualquer jeito. Realmente me impressionou. O YOLO, então, qual que é a diferença dele? Usa rede neural por trás, certo? Usa uma rede convulsional. Altíssima taxa de reconhecimento, chega a 99%. Usa como base a darknet. Por que chama YOLO? Está escrito ali, porque o pessoal faz uma brincadeira com o acrônomo, you only live once. Então, para o YOLO é you only look once. Ele, numa única passada, ele já faz todas as separações e faz todas as classificações. Coisa que, antigamente, para cada pedaço, cada interesse da imagem, você, quando aplicava a rede neural, que era lento por si só, porque o processamento, os recursos computacionais da época não viabilizavam, certo? Então, não dava performance, porque hoje você tem que reconhecer em tempo real, não é verdade? Então, na época, levava quase 30 segundos para reconhecer uma imagem. Hoje, demora 20 milissegundos para processar uma imagem. A gente processa, no mínimo, a 30 quadros por segundo. Está sobrando, certo? Tanto está sobrando, que o YOLO processa até em Android, processa até em celular. Então, a questão da visão computacional, lógico, este exemplo que vocês viram é de um treinamento, está treinado com uma certa quantia de objetos. Vocês podem treinar para vocês com o que vocês entenderem, que vocês precisam que agrega valor, certo? Conforme diz ali, open source, gratuito. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, que muito me impressiona. e vejamos o que tem. Bom, meio que parei por aqui, até que inocente. Ia falar de futuro, ia falar de alguma coisa, mas o pessoal fez projeções superinteressantes, já bem animadoras. Mas, enfim, desde a minha infância, que a gente assistia Jetsons e falava nos carros voadores, será uma realidade, sem dúvida. E ali no meio, tem o Hyperloop, do meu ídolo, do Elon Musk. Espero chegar em tempo para... Aliás, e vou chegar certamente, porque o Hyperloop está em construção em diversas partes do mundo, inclusive na Califórnia, certo? Que foi onde o projeto deu origem. 1.200 km por hora. Fantástico. E dias atrás, esteve aqui no E-Saúde, o Encontro de Tecnologia e Saúde, o José Luiz Cordeiro, da Singularity University. E me impressionou realmente a palestra dele. Muitos colegas acharam que não, o cara exagerou na dose, mas acho que é isso mesmo. O cara exagerou não somente por essa frase. O cara falou, por exemplo, até estava comentando com um ou com outro, que daqui a 30 anos ninguém mais vai morrer, certo? Porque a evolução da medicina genética e os estudos que eles, inclusive, estão fazendo vão permitir esse feito. E eu acredito, certo? Pessoal, bom, isso é a parte de robôs industriais, nós estamos conversando com algumas indústrias para desenvolver soluções para eles, por conta da FIEP. Foi muito bom estar aqui, SEBRAE é a minha segunda casa, certo? Gratidão ao SEBRAE também. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos